Transcrição e Legendas Pedro Negri A Luz Como vamos impedir isso? Bem-vindo, meu convidado de honra. Para revelar verdades ocultas, é a mente que deve ser manipulada. Para revelar verdades ocultas, é a mente que deve ser manipulada. É a sua vez de jogar. Para revelar verdades ocultas, é a mente que deve ser manipulada. Só não vá dizer que eu não avisei. Não vá dizer que eu não avisei.